O que está acontecendo aqui agora? Os caras tudo pulando, a colônia foi brecada, saídinha Todo mundo bicando e pulando O bagulho está louco aqui desse lado A sirene tocando Entendeu? E o bagulho está louco Os presos tudo revoltados Tudo metendo o pé para ir embora O filhão está aqui paciente, seja o que Deus quiser Olha como é que está o bagulho aqui Olha o tanto de presos que estão indo embora Se liga O bagulho está louco aqui A sirene tocando O bagulho está louco Olha só o tanto de gente indo embora Se liga Olha como é que está Desce da Ecomédia Sistema inteiro, a colônia é brecada Entendeu? Vamos ligar no povo, vai ser sete meses Olha como é que está o bagulho Todo mundo indo embora Voltar segunda-feira Segunda-feira é voltar Segunda-feira volta Vixe, pegou aqui Olha o tiro aqui, acabou de sair aqui Na frente da minha casa Você escutou um tiro? Escutou, a polícia tirou Vixe Obrigada! Fico! 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 Obrigado.